é forte né tubarão linguiça é como diria linguiça pode ser dura né Liminha ai não não sim Nossa sabe onde tá plantou na cara do maluco e falou depois eu me viro o que é isso opa eu não consigo que dia velho que isso busca-se rival nas Américas estamos frente a frente com a única skin de raridade contrabando porque que a Raul é de raridade contrabando porque o criador da arte original processou a valve por direitos de imagem e ela é a única skin no CS que não pode dropar de maneira alguma nem com contrato de troca nem com chave absolutamente nada tornando ela esse preço absurdo e essa valorização absurda que está acontecendo a cada dia que passa quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do telegram e do facebook valeu um abraço do bruxo está fechando e já vai ver o chave mas eu ainda não quero ver se você quiser né olha só isso mas eu posso conseguir atenderem os meus objetivos e as suas Drag-a-ruz! Stop it! Eu estava realmente preocupado por esses double orbs de Art e Henny being able to smash them downrange but now this just change-up is... Like you said, look at this. It's one man holding A. So nice. And he has to be on for a multi. Like, the reason I say that is when the initial kill comes in, the thieves are not going to know how to call that. It's like, oh, he's up. I've never seen this. Like, they are going to be shell-shocked from this boost. This is not... I'm not going to say map-breaking by any means. Once it's figured out, it's figured out. But this is gnarly stuff to be seen. They mollied this off so they feel safe. Now watch this. Here we go, sees the fee. He's going to have no idea. They can't call this. Where's the call? Whoa, Gratis! Look at this! Oh my god, Yuri! That's perfect! This boost is nuts! The bomb's down. Now they're aware of... Oh my god. Kacerata is going forward with the flashbang as the smoke dissipates. He picks up the kill. There's the trade throw from Shiro. And it's now just down to Yuri. And does Shiro have a read as to his position? It's all on Yuri. They line up and Yuri gets both! That's a great result for Furia. Seven to eight at the end of the first half. Gambit, though. That is a solid, solid T-side from them. Gratis Faction. Pode pegar o Art ali com... Grada na mão. O Art faz a passage. E o Lias aproveita a saída da smoke. Pra levar o Art. Sobrou o Yuri. Vai chegando o Benetet. Não consegue a trocação. O Yuri aproveita. Lias Gratis Faction jogando juntos. O Yuri sai correndo. Tá com a C4. Pode ser interessante pra ele. Faz ali... A smoke tabeladinha. Consegue sua posição. Faz o plant. Vai jogar vantagem o Yuri. Vai chegando já os jogadores. Daí que não olha o sol que faz o Yuri novamente. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa, Yuri. Calma. Calma, Yuri. Tá vivo. É Yuri. É Cacerato. É só o Yuri. Yuri. Calma. É Yuri. Yuri. Yuri! Oh, meu Deus! Que isso, Yuri! Vambora! Meu amigo! Meu amigo! Resolvido o problema do cheiro, galera. Meu amigo! 40 de pessoas às 10 da manhã. A fulha passou. É isso que eu... Do décimo segundo round. Cara, é isso que a gente fala. Você precisa de uma jogada dessa. Você quer fazer história? Você quer ir pros playoffs? Você precisa de uma jogada dessa, velho. Tá aí. Que beleza, velho. Que beleza, velho. Vambora! Faltam quantos passos? 3 passos. Gaules, amigos. Chats ao redor do mundo. Quem não acredita nunca alcança. Vamos acreditar. Ah, meu amigo. Aqui, velho. Aqui... Aqui já aconteceu. Já tá passando filme aqui, velho. Olha. Vambora. Caramba, que roundão, Yuri. Que round, velho. Que louvor, hein? Fúria 13. Entro. Pique 6. Não há desculpa nisso. Só tatspada um pouco. Sinto melhor. Sinto bem. Sinto ativado. Olha o pack Wolf aqui do OG. Eles estão todos juntos. E eles vão entrar para Yuri. E ele apenas os põe. É tão bom. Um pequeno ace. Mas você olha ele e ele pensa... Sim. É Christmas. Maria Karrie está na rádio para Yuri agora. Eu amo. Mas vamos ver se ele vai conseguir. Provavelmente sim. Né? Ele tá aí na tranquilité. Só esperando para ver se ele consegue guardar. Será? Ih, vazou o cano. Nossa! Pimba! A esquerda plantou dentro. Deu ajuda porque agora a gente plantou aberto. Ele vai ter mais jeito para jogar esse clutch. Ó. Ele vai tentar pegar o pique em cima e tirar um x1. O cara que ele sabe. Que é o cara da esquerda ali, ó. Com saída. Né? Só que eles estão esperando o cara vir costas, ó. Eles estão esperando o Messi chegar costas. Ó. Vai flechar para o Messi. E agora vai aparecer em cima. Yuri. Em cima onde você estava virando. Toma. Agora em cima. Em cima! Você ouviu? Que beleza, Yuri! O x3 fala dele! Que que é isso? O que é? Onde foi esse garotinho? Beleza! Vamos! O que é isso? O que é isso? Vamos! O que é isso? 1 versus 2 for Yuri, he's got a sound cue, he sees the trajectory, he knows where Gade is, roughly one of the two players remaining, he's looking for the frags, they're just charging in one by one, and now it's 1v1, they could play the bomb, but they chose to try and play timing instead, and now it's just Gade to try and defend this. Yuri creeping forwards, oh he's nailed it, he's absolutely nailed it, 4 kills. As a result, Yuri was staring there as well, I think they knew exactly what Ali was up to, now Lexi B gets one back, bomb planted, so a bomb plant for Furia, and what can only be described as an aggressive second round buy, very, with the two Kriegs, Art's got one back already, and they're not allowing any breathing room at all, impressive that they get this far, Art actually thought they were going to be already to be on it, he tried to come into the knife, now Yuri's got to come in from behind, he still now hits the Lexi B, the second he shows up at the bottom of the ramp, X7's going to try and replicate it, but guess who's there again? That's insane, that's so well played from Yuri, he holds doors out. We lost, we lost, wow, we lost. Wow, he was 1v1, he was 1v1. No! That's it, you played! Good! Good, that's it, man! So let's go, game on the screen, X7's assault against Furia, starting at this exact moment, now, the dunk, look, Art, change here, Yuri, Art, takes 4 out of here on the pistol, Art, by the way, Yuri. Slash is over, CT's are in, Tessis is the first victim from behind, refresh, thrives, 1, make it 2, Yuri's got 2 to handle now, and he's got Kady on one side, missed shot now, makes it easy. Just another, Kady in this time is over the top of the boxes, and Yuri delivers, Furia. That's the bomb. That is the bomb, isn't it? Can you get the gun? I think he's very, very scared of underpass, for good reason as well. 9 bullets left for these final 2 kills, running low, smoke out to delay, now only 5 bullets left and he's got the MP7. Flashbang, they're both flash, these lines, oh, that is a beautiful flashbang. That's so sick. What a play to come up with out of nowhere, right off the wall. Yeah, we're in 2021 and you're still bad at CS. This is the last chance to guarantee Guia Global, the best training of CSGO. And I know that you're tired of staying in the backpack, because we're already in 2021. So, it's time to evolve really. So, don't waste time and guarantee the course with the Felps. Aproveite, because the next month the price will rise. Corre, this is the last chance. Link in the description. I'll let you see you soon.